E aí galera, Gentubre aqui. O vídeo de hoje eu vou falar sobre o BTRFS, o que é? De onde vem? Por que tanta polêmica? Como eu uso ele na minha casa? Como é o layout dos meus discos? O que dá para fazer com o BTRFS? Vamos explorar um pouco aí, desfazer alguns mitos e colocar uma posição de quem realmente usa a bagaça em todos os sistemas de arquivos da minha casa. Belezinha? Então, o primeiro passo é abrir um terminal. Começando pelo começo, o que é o BTRFS? O BTRFS é um sistema de arquivos que surgiu para competir com o ZFS. O ZFS é um sistema de arquivos moderno, absurdamente estável, com vários recursos muito indispensáveis para esse contexto de nuvens, serviços e coisa e tal que a gente tem hoje. Mas ele tem um defeito. Ele surgiu para o sistema profissional chamado Solaris, que é um Unix, com licença aberta, porém, a licença que eles adotaram é a licença BSD, que é incompatível com o GPL, portanto, os drivers do ZFS não podem entrar no kernel do Linux. É uma tragédia, mas não pode. Não é um desafio técnico, é um desafio legal. Não pode. Então, a gente tem o Linux, que é um sistema profissional super bacana, sem acesso legal ao sistema de arquivos mais bacana que existe no mundo. Diferente do FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, toda essa galera que adotou o ZFS, o Linux ficou de fora. O que o ZFS tem de tão importante, de tão diferente do resto? Primeiro, ele checa a integridade dos arquivos o tempo inteiro. Não vou entrar em detalhes, não vou aprofundar no tema, mas existem regiões do disco, do sistema de arquivos, onde você tem informações sobre a localização dos pedaços do arquivo, como eles estão espalhados fisicamente no disco, por exemplo. O ZFS, além de ter essa informação, ele também tem uma informação bem interessante, que é a de qual que é o checksum. Ele avalia o checksum daquele arquivo também. Então, se o arquivo começa a corromper, ele consegue detectar muito rapidamente que o arquivo está deteriorando. Isso garante, por exemplo, que você não tenha aquele tipo de surpresa desagradável que você tem no ZFS, de você sofrer uma queda de luz, e os arquivos somem, sabe? Você não sabe para onde os arquivos foram. Esse tipo de coisa não acontece no ZFS. Uma outra coisa que não acontece no ZFS é a corrupção. Os arquivos vão corrompendo de forma silenciosa. Isso não acontece no ZFS também. E isso é um outro pesadelo, porque isso é muito comum, e eu digo isso com bastante propriedade, porque eu já sofri bastante esse problema. Isso é super comum em servidores de backup. Você tem um sistema de arquivos dedicado para backup. Você faz backup lá. Você faz anos de backup. E com o tempo, você começa a ver que os backups antigos, eles ficam, eles se corrompem. Simples assim. Você vai acessar e ele está corrompido. Sabe? Isso é um problemão quando você quer recuperar aquele backup. Nunca cheguei no ponto de não conseguir recuperar um backup porque ele corrompeu dessa forma. Por outro lado, eu já vi isso acontecer. Por outro lado, eu já vi isso acontecer. Do arquivo corromper. Depois de anos, lá no disco, ele corrompeu. No ZFS isso não acontece, porque ele detecta quando os arquivos começam a apodrecer. E ele vai realocando esses arquivos de lugares e tal. E ele garante que você não perde arquivos dessa forma. Outra coisa legal que tem no ZFS. Volumes. Você cria e destrói volumes com muita facilidade. Volume é como se fosse uma partição. Só que você tem a flexibilidade de aumentar, diminuir o tamanho, mudar propriedades. Muito mais fácil do que uma partição física reconhecida pela BIOS. É como se fosse uma espécie de LVM. Ele já vem com uma espécie de LVM integrado ali. Outra coisa bacana do ZFS é que você consegue montar RAID. Então você tem dois HDs, você consegue montar um RAID 0 e um RAID 1. Você tem três HDs, você consegue montar um RAID 5. Aí a coisa começa a ficar divertida. O RAID 5 não. Você consegue montar um RAID Z. O que é um RAID Z? Porque se você tem três discos, ele usa o espaço de... Eu não lembro agora qual que é a taxa de... Eu acho que ele usa como se fosse dois. Então, por exemplo, eu tenho três discos de um Tera e meio. Em vez de ter quatro Tera e meio de disco, ele vai me fornecer três. Só que é o seguinte. Qualquer um desses discos pode pifar, de boa. O disco pode pifar que eu não perco meus dados. Na verdade, eu não preciso nem rebutar a máquina. E essa é uma coisa que eu posso falar com propriedade também. Porque eu já tive uma máquina... Eu já tive um storage doméstico com os FS. E eu vi ele mandar e-mail para mim me avisando que um disco pifou. Eu simplesmente troquei o disco sem desligar a máquina. É só tirar e colocar o próximo disco e mandar ele atualizar. Ele pega o novo disco e já coloca os dados lá. E a redundância volta a ficar perfeita de novo. Então, cara, é um treco fantástico. E ele também tem um esquema de copy and white. Ele funciona da seguinte forma. Quando você tem um arquivo gravado no disco, ele grava o arquivo original em uma parte. E todas as modificações do arquivo ele grava em pedacinhos separados. Como se fossem arquivos separados. E na hora que você quer atualizar, na hora que você quer acessar a última versão, ele reconstrói a última versão do arquivo com base no original e as diferenças. Sacou? Isso é copy and write e isso permite que você faça snapshots muito baratos, digamos assim. Você faz um snapshot do sistema de arquivos inteiro em um segundo. Ele cria um snapshot ali e se você precisar voltar para aquela versão anterior, tranquilo. Isso é uma forma de backup bem legal. Se você precisar exportar esse backup, dá para você exportar também. Ele cria uma imagem para você exportar para um outro sistema de arquivos ZFS. É um negócio fantástico. E o Linux ficou fora dessa festa. Você imagina. Ah, e o ZFS tem compressão de disco também. Que é uma coisa que no Linux faz falta. E deduplicação de arquivos. Então, se você tem arquivos com conteúdo semelhante, você não gasta duas vezes o espaço em disco. Ele simplesmente linka e dá um jeito de linkar o conteúdo de um para o outro. Então, imagina a seguinte situação. Você tem uma ISO de 1GB. E aí você faz diversas modificações. Nela ao longo do tempo. Então, quer dizer, você está usando a Copper White. E aí, um outro cara pega uma outra ISO original e grava no disco. E como essa outra ISO original é igual àquela imagem inicial do arquivo do Copper White, da outra cópia que você tinha lá, ele não duplica os dados. Ele simplesmente deduplica. Ele cria um arquivo imagem baseado naquele original que você modificou, mas que na verdade não foi modificado por causa do Copper White, por causa dos deltas. É fantástico. É fantástico. Então, no geral, para servidor, o ZFS é muito legal. Ele é muito legal mesmo. Tem compressão, deduplicação. Você faz snapshot, faz backup, recupera, restaura. Faz raid Z, cria volume, destrói volume. Ele tem integrado um NFS também. Então, com um comando do ZFS, ele sobe o NFS server para aquele volume e já joga na sua rede. E eu lembro de uma época, eu não sei se isso chegou a entrar em produção, que eles estavam querendo fazer um esquema desse para torrent também. Então, com um comando só, ele pega um volume do ZFS e transforma num torrent que você consegue compartilhar pelos seus outros nós, num cluster, alguma coisa assim. Então, o negócio era revolucionário já naquela época para sistemas solares, para sistemas BSD, até o Mac poderia rodar o ZFS, olha que coisa. Só que ele preferiu não fazê-lo. Eles analisaram, a Apple analisou a possibilidade de migrar o Mac para o ZFS, mas tem outras consequências envolvidas aí. Então, eles não fizeram a migração. O Linux ficou de fora e aí o pessoal resolveu que, não, não, o Linux não pode ficar de fora dessa festa. Vamos fazer algo nesse sentido. E, se eu não me engano, partiu da Oracle a iniciativa de fazer o B3FS, que ele tem essas mesmas características dos ZFS, só que ele é uma licença GPL. Ou seja, ele pode estar no Linux ali. Então, ele faz o dedup, faz a deduplicação, ele tem compressão muito mais avançada do que os ZFS, ele tem os volumes, ele faz snapshot, ele também faz raid, mas ele não tem nada parecido com o raid Z, e o raid 5 dele está quebrado, o raid 5 e 6 dele estão quebrados. O raid 5 e 6 são composições onde você mistura disco, imagens, imagens replicadas de disco, mirroring e split de uma forma que tem uma paridade ali, que você consegue fazer isso com números ímpares de disco, mais ou menos como no ZFS com o raid Z, só que isso não está estável no B3FS. Qual que é o problema do B3FS? O problema dele é que, durante a sua fase de desenvolvimento, o pessoal meio que anunciou ele como se ele fosse a salvação da colheita perdida, como se ele fosse o Jesus reencarnado na Terra. Isso enquanto ele estava em fase experimental. Então, muita gente se animou, botou o B3FS lá como sistema de arquivos principal, e perdeu arquivo, por quê? Porque deu pau. Porque sistema de arquivos é assim que funciona, ou você tem um sistema de arquivos que é confiável, ou não é confiável. Quando o sistema de arquivos é confiável? Quando ele é muito testado. O ZFS ficou muito tempo em testes antes de ir para a produção. O B3FS também deveria, mas muita gente se animou e saiu instalando ele aí, e perdeu arquivos no processo, e ficou enchendo o saco depois, porque perdeu arquivos no processo. Muita gente perdeu muita coisa, perdeu muitos arquivos com o B3FS. Então, eu mesmo, demorei bastante tempo para entrar na onda do B3FS. Eu comecei a usar ele, eu acho que foi em 2016. 16 para 17. Por quê? Mas por uma questão de trabalho. Eu fui trabalhar em uma empresa onde o B3FS era parte fundamental do sistema que eles desenvolviam. Então, tinha que ter. Não dava para não ter. E aí, eu fui entender que o negócio estava estável, na verdade. Estava bem estável, a ponto de uma empresa apostar todas as suas fichas em um sistema que roda em cima do B3FS. E eu acho que no time lá, eles tinham um desenvolvedor do B3FS que trabalhava na Canonical também. Ele era um ex-funcionário da Canonical. Ele desenvolvia uns módulos do B3FS no kernel que a Canonical distribui no Ubuntu. Então, toda vez que a gente tinha alguma dúvida com relação ao B3FS, a gente ia conhecer esse cara. E assim, durante o meu convívio com ele, eu aprendi que, meu, o bagulho está estável. Tirando a questão do hide, você não vai perder arquivo. Existem algumas limitações, mas essas limitações são pequenas. E ainda hoje, tem muita gente que espalha essas limitações como se elas fossem verdade. Então, o que eu vou fazer aqui nesse vídeo? Eu vou mostrar para vocês como é que é o layout do meu disco, dessa minha máquina, que é a minha máquina principal. E aproveitar e mostrar para vocês também que, tipo, eu rodo um Fedora aqui, nesse momento, né? Estou rodando um Fedora. Aliás, eu sempre rodei o Fedora em cima do B3FS. Nunca foi novidade para mim eu instalar o Fedora com o root no B3FS. Não é novidade para ninguém. Então, o Fedora anunciou que no Fedora 33 ele vai migrar para o B3FS vai ser o default. Para mim, não é novidade nenhuma. Desde o 29 eu uso o Fedora. Todas as que eu tenho o Fedora em dual boot ele está em uma partição B3FS junto com alguma outra distro. Aliás, nunca tive problema com nenhuma outra distribuição usando o B3FS. Mesmo quando a distribuição não suporta a instalação no B3FS no root eu dou um jeito e vou lá e instalo. Que eu acho que foi o caso de um dos Fedoras acho que a primeira vez que eu usei o Fedora ele não instalava o root no B3FS por alguma razão. E eu fiz ele funcionar porque não tinha por que não funcionar. Eu instalei ele em uma outra partição copiei o sistema de arquivos inteiro então eu instalei o root do Fedora em uma partição X-T4 fiz um CP-A copiei ele inteiro para um volume do B3FS fiz os ajustes necessários e ele bota e funciona tranquilo e não tem problema nenhum. Então vamos apresentar a minha máquina para vocês. O que eu tenho nessa máquina? Eu tenho toda a sorte de softwares que vocês puderem imaginar. Essa é uma máquina de uso geral eu uso ela para trabalho eu uso ela para pesquisa eu uso ela para minha graduação e eu uso ela para jogar beleza? E para produção audiovisual também eu uso ela para tudo. O que eu tenho instalado aqui? eu tenho o Juta eu tenho o Arduino eu tenho o Blender eu tenho o Box boxes eu desenvolvo o C C++ desenvolvo o Go desenvolvo o Python tudo usando essa máquina eu jogo usando o Wine eu jogo o Steam eu jogo jogos nativos eu jogo jogos usando o Proton e tudo isso no Bit3FS beleza? Então esse é o tipo de aplicação que eu uso eu estruturei a minha máquina da seguinte forma eu tenho uma partição chamada Storage onde eu tenho basicamente eu separo os meus dados da seguinte forma eu tenho o Etc que é uma espécie de sótão que é coisas que estão ali perdidas coisas que eu nunca mais vou usar provavelmente eu tenho o Audio onde eu coloco minhas músicas podcasts e tal fica tudo ali backups onde eu guardo backups das coisas backups de sites backups de projetos backups de clientes tenho o Books onde ficam os PDFs Zpubs Mob games onde eu gravo as imagens de disco de jogos então arquivos zip RAR RAR não né 7z essas coisas eu tenho uma partição um git que é um git interno da minha casa pra coisas internas o incoming onde os downloads vão parar onde tudo que não foi classificado ainda fica parado nesse diretório o misc que são coisas que eu não sei classificar o movies que é onde ficam filmes, séries, anime cursos fica aí e software onde ficam as isos dos programas isos de sistema operacional isos de programa imagens de disco de software proprietário esse tipo de coisa tá os meus jogos só que essa partição na verdade ela é um não é uma partição não é uma partição é um diretório com esses outros diretórios onde as coisas estão montadas em cima então só dando um def aqui pra vocês entenderem do que eu estou falando aqui ó como você pode ver esse aqui é meu sda1 esse 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 storage na verdade ele é um raid1 tá eu tenho dois discos de 3 tera em raid1 ou seja tudo que tá em um tá no outro são cópias exatas né esse sda1 ele faz paridade com sdb aliás com sdd1 tá então sda1 e o sdd1 são o mesmo software só que o betterfs ele monta só um mas ele faz é como a gente pode ver aqui no bitrefs filesystem show a gente vê que na verdade ele tá tá vendo aqui ó é uma cópia exata de um pro outro beleza ou seja esses dois volumes é lido como um único volume com esse o id aqui é o sda1 e o sdd2 eles compõem o mesmo sistema lógico e então assim na hora que eu vou usar eu só monto um deles ele já reconhece que ele faz parte de um volume composto e ele já ele já começa a copiar os arquivos entre um e o outro é então se um hdp fa tranquilo meu outro tá ali então o bitrefs é seguro pra caralho tá porque se um hdp eu tenho um outro tô tranquilo se um hd corrompe eu tenho um outro ele já detecta que houve essa corrupção e ele vai dar os seus pulos lá pra recuperar e não deixar eu perder esse arquivo e eu sei que isso funciona porque eu já eu já tive essa experiência de sofrer um cataclisma aqui na minha casa de um arquivo que tava corrompido de repente ele voltou a funcionar então rolou uma uma oscilação de energia e um arquivo que eu tava usando naquele momento ele corrompeu e depois de alguns segundos ele voltou funcionando como se nada tivesse acontecido ou seja ele foi lá buscar na cópia ele viu que a cópia tava condizente com o que deveria ser e ele reconstruiu aquele arquivo que eu tava acessando no outro disco então enfim enquanto esses dois valores aqui estiverem batendo é é certeza que eu não tô tendo nenhum problema no meu sistema de arquivos tá então tá seguro aqui eu uso um raio de um dá pra usar raio de zero? dá eu não uso raio de zero porque se um hdp você perde tudo né raio de zero é bom só pra em situações muito específicas que não é a aplicação que eu tenho aqui na minha casa ah então só pra avisar pra vocês aqui do lado eu tô com uma uma atualização do jeito rolando aqui enquanto eu gravo esse vídeo é então o raid depois eu posso até fazer outros tutoriais assim mostrando meu como é que faz um raid no bit3fs tá ligado eu quero fazer um raid um eu quero fazer um raid zero é o bit3fs ele tem outros tipos de composição também você pode pegar se você topar o risco você pode fazer algumas composições interessantes você pode pegar por exemplo 3 discos com tamanhos diferentes e montar uma única unidade lógica com com alguma margem pra pra redundância entre eles mais ou menos como o raid z só que isso não é tão seguro e ele sofre de um problema que é um problema comum quando você tem composições assim que quando você tem uma corrupção em dois discos ele não consegue saber qual dos dois tem a versão certa e existe uma chance grande dele destruir a versão correta do seu arquivo na hora que ele vai reconstruir porque ele não consegue decidir qual dele está correto isso tem solução mas não é trivial então por isso que o pessoal recomenda que não use esse tipo de composição no bit3fs se você tem algum apreço pelos seus dados mas raid 1 é seguro pra caralho raid 0 é seguro é seguro também subvolume subvolumes no geral são super tranquilos aqui na minha casa por exemplo eu tenho o hábito de criar uma pastinha de snapshots nossa mas você montou de novo a mesma partição então é que tá isso daqui esses caras que você está vendo aqui são subvolumes então eu montei um subvolume nesse diretório um subvolume esse aqui é o cara físico eu montei ele aqui mas quando você monta só esse diretório você tem essas pastas aqui cada carinha dessas com arroba é um subvolume tem umas pastas aqui com tamanho 0 que são erros vou até remover agora pra vocês verem como eu tenho coragem quem que é o at aqui o áudio backups apps books games git incoming misc movis software tá isso aqui a galera aqui tem um rmdir aqui rmdir ele é um cara que ele só remove o diretório se ele tiver vazio ele é bom pra você não fazer bosta tá então esses caras aqui são os eu sempre coloco arroba por convenção na frente eu sempre coloco arroba em tudo em todos os caras que são um subvolume a raiz de um de um volume principal então por exemplo o arroba etic é o conteúdo do etic mesmo aqui nessa estrutura tem um diretório secreto chamado snapshot o que é esse snapshot é onde eu faço backups eu faço snapshots do meu sistema de arquivos então por exemplo se eu quiser fazer um snapshot da minha pasta de músicas eu vou até criar um aqui b3fs subvol subvolume aí você dá origem no caso o subvolume do music ele tá na minha pasta linux liquid music e aí eu dou um nome pra ele aqui no destino 2020 mês 7 hoje é dia 10 por exemplo e eu gosto de fazer sempre read only aliás snapshot né eu gosto de fazer sempre read only por quê? porque eu tenho medo danado de pegar um ransomware tá eu tenho medo danado de pegar um ransomware o que é um ransomware um ransomware é um software que você executa ele e ele sai criptografando todos os arquivos do seu disco e depois ele pede um resgate desses arquivos em milhares de reais em bitcoins tá eu já vi um ransomware atuar em um servidor linux eu fiquei horrorizado com aquilo que eu vi e eu acho que esse tipo de solução pode ajudar a resolver o problema porque o ransomware vai ter que ser muito esperto ele vai ter que entrar como root montar o meu sistema de arquivos é ele vai ter que montar o sistema principal do b3fs garantir que eu não vou ter backup de nada pra depois ele criptografar tudo e me fuder então assim o que acontece nesse caso aqui se eu compartilho uma pasta virtual usando samba pra uma máquina windows essa máquina infectada ele vai infectar esses arquivos pela rede só que se eu tiver esse tipo de estrutura de backup aqui tá ligado com dois segundos eu reverto tudo que foi feito e é dois segundos mesmo tá dois segundos mesmo então isso daqui é minha é minha paz de espírito vamos dizer assim e eu coloco esses snapshots em read only que é pra garantir que eles não vão sofrer nenhum tipo de modificação inclusive esses backups aqui eles são meio antigos aí você pode me perguntar nossa Fernando mas por que você não automatiza isso com snapper tem um software chamado snapper feito pelo pessoal da open suze que ele automatiza esse tipo de backup que é um misto de preguiça com controle também o que acontece toda vez que você faz um snapshot de um volume você tá meio que fixando o tamanho desse negócio vamos supor a minha pasta de games todo mês eu coloco 10 gigas de jogos novos lá então assim vamos supor que eu faça vários snapshots seguidos e cada mês com 10 gigas a mais então o sistema ele vai crescendo indefinidamente e cada vez que eu faço uma modificação em um arquivo o negócio continua crescendo até que chega num ponto que tipo eu tenho 30 gigas de arquivos de verdade só que eu tenho 60 gigas 80 gigas de revisões desses mesmos arquivos tá e se você usa o snapper pra fazer backup de hora em hora todo dia o seu sistema de arquivos ele começa a ficar inchado aqui em casa eu sempre tô muito eu sempre tenho eu tô sempre no limite tá vendo aqui o meu sistema de arquivos tá quase sempre cheio sempre porque eu uso muita máquina virtual tem muita ISO tem muita coisa tem muito projeto que eu fiz e tal então ele tá sempre quase cheio então se eu ligo em snapper o meu sistema de arquivos acaba muito rápido agora meu se eu tivesse sei lá 30% de uso de disco com certeza eu já estaria usando o snapper pra gerenciar os meus backups e depois é só colocar uma você pode configurar ele pra ele deletar os snapshots mais antigos com uma certa frequência eu só não deixo automatizado porque já aconteceu comigo de eu ter surpresas desagradáveis o Badner FS com compressão de disco presta atenção isso que eu vou falar quando você usa compressão de disco no B3FS você não pode se arriscar a lotar o seu disco beleza tipo lotar de ficar 100% de não sobrar nenhum byte liberado se ele chega nesse ponto você pode perder arquivos ele vai ele corrompe as coisas você não pode deixar ele chegar nunca em hipótese alguma então quando esse sistema de arquivos começa a chegar perto dos 20GB eu já começo a liberar coisa começo a deletar coisa começa a compactar começa a jogar fora começa a revisar coisas que estão aguardando para ser revisado enfim então você não pode deixar lotar em hipótese alguma e se você tiver o raid que no caso eu tenho um raid aqui ele corrompe os dois discos não tem para onde fugir não pode deixar lotar se você usa compressão é uma limitação você não pode deixar montar como é que faz como é que você faz a compressão do sistema de arquivos você pode ativar ela aqui no no fstab tá vendo aqui aqui ó autodefrag compress eu uso o sistema de compressão zstandard tá você tem que usar o zstandard não o zstandard ele tem uma compressão parecida com a do gzip só que ele é muito mais rápido para a leitura tanto para a leitura quanto para a escrita então ele não pesa você não sente ele pesar muito se você tiver um processador bom claro se você tiver um processador bom você não vai sentir pesar na hora que ele for fazer leituras e gravações do seu disco tá eu já usei o gzip também eu usei o gzip durante eu acho que foi a primeira vez que eu usei compressão eu usei o gzip ele comprime mais do que o zstandard você pode até escolher o quanto você quer que ele comprima na escala de 1 a 9 e ele tem a mesma taxa de compressão que você teria no fazendo o gzip né fazendo um tar.gz lá se você pega um arquivo tar e joga ele num sistema de arquivos com gzip ele fica com o mesmo tamanho no disco ele fica com o mesmo tamanho de um tar.gz tá só para você ter atitude de comparação o problema é que ele é muito lento ele é lento para comprimir e ele é lento para descomprimir também então a máquina fica um pouco mais lenta apesar dela ficar um pouco mais aliviada quando eu chego no estado do desespero que meu tá fodeu tudo tá tudo lotando aqui eu preciso de espaço em disco eu rodo um comando eu rodo um comando para trocar o padrão de criptografia que é o bitrefs se eu não me engano é o filesystem defragment the fragment menos c que é o tipo de de compressão que você vai fazer e o nome do volume vamos a título de teste só fazendo um attic deixa eu ver se é isso mesmo então essa é uma outra questão o bitrefs ele depende muito da distribuição que você está usando então às vezes as coisas somem então é é mamb 3fc filesystem Deixa eu só ver aqui, aí compress file contents blá blá, até o zlib, ah tá, eu falei gzip não, mas é zlib, tá, que é o default, ele suporta o zlib, que tem a mesma taxa de compressão do gzip, o lzo ou zstandard, o lzo, se eu não me engano, ele é um intermediário entre o zlib e o zstandard, só que assim, as vezes um deles comprime mais, mas ele é mais lento pra ler, mas ele é mais rápido, ele é mais lento pra escrever, mas é mais rápido pra ler, as vezes você tem um que ele é rápido pra ler e rápido pra escrever, mas a compressão não é tão boa, então assim, você tem que achar um equilíbrio aí, esses são os três formatos disponíveis no bitrefs, eu lembro que quando eu comecei a usar o bitrefs, ele tinha só o zlib, aí com o tempo entrou o lzo e depois entrou o zstandard, que eu acho que é o melhor equilíbrio aí entre compressão e velocidade, como eu falei, eu mal sinto eu tô usando o sistema de arquivos comprimido, e aí, então agora que sabemos que aqui é zlib, vai ser zlib, e aí você usa um "-r", pra ser recursivo, e aí ele vai fazer exatamente isso que você tá vendo, ele vai fazer um defrag daquele volume, e no processo de fazer o defrag, ele já vai fazer a compressão, no caso aqui, eu fui meio idiota, porque eu poderia ter medido o tamanho do negócio antes e depois, não é mesmo? bom, enfim, deixa ele terminar aí, deixa ele fazendo, deixa eu ver se, o compsize é um comando que, eu já fiz vídeo no canal, que ele faz justamente, ele mede, o quanto o negócio tá comprimido, o at aqui até que não vai dar tanta diferença, porque todos os arquivos que estão lá já estão comprimidos, né? teria que ser um diretório que onde vai, que seja rápido o suficiente, mas ele não seja um topo grande, o ruim do Bux, que ele também, deixa eu ver, Yoga, acho que Yoga vai ter muita imagem, ele não vai comprimir tanto, não, mas vão, não, não vai funcionar, bom, enfim, acho que deu pra vocês entenderem mais ou menos a ideia, né? Então assim, você pega um volume inteiro, comprime esse volume usando zlib, zstandard, sei lá o que for, que você quer usar, e ele vai diminuir substancialmente o tamanho do seu sistema de arquivos, né? que no caso aqui, como os arquivos já estão compactados, não vai ter efeito, que eu já guardo as coisas de um jeito, até economizando o disco o máximo possível, né? E quando você usa, por exemplo, um arquivo, quando você grava um arquivo que já está compactado, por exemplo, um vídeo, uma música, e a compressão que você aplicou por cima não tem um resultado melhor, ele descarta o resultado, tá? Então, por exemplo, se eu jogo um arquivo .7zip no meu sistema, e ele vai aplicar um zlib, na hora que ele for gravar, ele vai tentar compactar, se a compactação não der resultado, ou for dar resultado pior do que o tamanho original, ele grava o tamanho original, tá? Então, por isso que não adianta também você ficar fritando muito com isso. Mas só para vocês terem uma ideia assim de tamanho, a minha pastinha do Steam, ela está compactada. Olha a diferença que dá. Aliás, vai demorar um pouquinho, né? Então deixa ele fazendo aí, eu vou falando outra coisa. Então, esse processo do Bit3FS, eu faço isso também com todos os meus computadores, né? O meu finado notebook, né? Eu tenho um notebook i7 que hoje ele resolveu morrer. Ele usa um SSD, então para economizar espaço eu também uso compressão. Como ele não tem um processador tão bom, então eu uso compressão zstandard, tranquilo. Mas, em medida de desespero, se eu precisar usar, vai ser zlib também, que vai compactar mais, vai ficar mais lento. Só que eu não vou precisar trocar a unidade, né? Trocar a unidade de storage dele por falta de tamanho. É só usar o zlib que o barato fica louco. Eu acho que eu fiz uma burrada aqui. Mas enquanto ele vai fazendo isso, nada nos impede que eu continue falando de outras coisas, não é mesmo? Um outro ponto que é importante, vamos desfazer os mitos. Primeiro mito que eu já ouvi, que para jogos o Bit3FS é um desastre. Não é não. Como eu falei para vocês, eu jogo nessa máquina e eu uso só o Bit3FS. Não tem que outro sistema de arquivos que eu use no meu dia a dia. E outra, fica tudo compactado e o load é super rápido. Não tem nenhum problema de desempenho você rodar os seus jogos, você instalar os seus jogos em cima de uma partição BTRFS. Não existe isso. Quem falou isso para vocês nunca usou o BTRFS. Ou, sei lá, é um baita do equívoco, ou sei lá. Tipo, a minha experiência como usuário. Eu não estou falando que eu li, eu uso o negócio. Não tem problemas. Como vocês podem ver aqui, Liquid Steam é um Bit3FS, tá compactado, não tem problema nenhum de desempenho. Tá? Então isso é mito. Não sei porque o povo espalha essas coisas, mas isso é mito. Tá aqui, quer ver? Aqui ó, Liquid Steam, tá vendo? É Bit3FS e tá compactado com o Zestandard. Tá ok? É mito. Funciona assim. É... Ah, mas eu não posso usar o Bit3FS se eu usar um banco de dados. Pode. Com ressalvas. O que acontece? O banco de dados, como ele grava muitas porções pequenas do arquivo o tempo inteiro e tal, são gravações atômicas que ele faz, são gravações muito minúsculas. Cada modificação que você faz no banco de dados, ele vai gerar um delta. Por quê? Porque o sistema é copyright. Então o desempenho de banco de dados no Bit3FS é complicado. Se você tiver com copyright ligado. O recomendável é que você desligue. Eu já fiz testes com máquinas virtuais, por exemplo, onde eu ganhei por volta de 20% de desempenho na leitura e escrita de arquivos, de máquina virtual e de banco de dados. Tá? Isso a experiência é minha. Eu não li e não ouvi alguém falar. Isso aí é a minha experiência. Então aqui, por exemplo, só título de exemplo. Aqui no meu storage na pasta MISC, eu tenho... Eu tenho uma pastinha chamada VBox, no call, no copyright. Tá? Que é justamente pra reduzir a lentidão... Pra reduzir a lentidão do... Das máquinas virtuais. Ó, enquanto ele tava conversando aqui... Aqui aconteceu alguma coisa. O que que ele falou? Ele terminou o comp size, ele computou o tamanho. Então, basicamente, ó... A gente tem 50% dos arquivos usando o Z standard. Que ele conseguiu comprimir. Que comprimidos no disco, ele gasta 45 GB. Descomprimido, ele gasta 81 GB. Percebe? Eu ganhei 36 GB de disco só comprimindo jogos. Isso aqui é jogo, gente. É jogo. É Doom. É Dark Souls. É GTA. Tá ligado? E aqui são os arquivos que ele não conseguiu comprimir. Provavelmente são arquivos compactados. Tá? Que é 300 GB. Comprimido ou não comprimido, dá 300 GB. E aqui é o total. Né? De... Ele grava no disco, 365. Descomprimido, deu 401. Então, quer dizer... Com esses 40 GB que sobra, o que que eu faço? Eu instalo mais jogo. Percebe? É uma maravilha? É... E ele terminou o defragment também. Vamos ver o defragment do... Vamos ver como é que ficou? O Eric... O Eric aqui não vai ter... Nenhum ganho. Porque como eu falei, é um monte de arquivo já compactado. Né? Ele achou um cara aqui que ele compactou com o Zlib. E não deu diferença nenhuma. Tá? Mas no geral, é isso que acontece. Se ele tentar compactar os arquivos e ele não conseguir compactar, ele simplesmente vai gravar com a melhor compressão que tiver. Beleza? Só que mesmo nessa situação, você pode me perguntar. Pô, mas se você tem um monte de filme, música e arquivo compactado, você não tem vantagem nenhuma, não é mesmo? Então, aí é que tá. É... A compressão do sistema de arquivos, ele elimina também o negócio chamado Slack Space. Que é quando você tem a fragmentação muito grande de arquivos, ela costuma... Desculpa. Quando você grava um arquivo no disco, ele grava um número de setores maior do que a quantidade de informação que ele tem. E esse espaço que sobra, é o que a gente chama de Slack Space, que é um espaço que você não consegue gravar nada ali. Quando você comprime, o que você tá fazendo? Você tá pegando vários arquivos pequenininhos, você tá colocando todo mundo junto no arquivo só, e tentando compactar esse cara num arquivo maior, onde o Slack Space é eliminado. Então, só de você ativar a compressão, o Slack Space, ele desaparece e você já ganha alguma coisa. Tá? Então assim, não dói ativar a compressão. Não dói. Tá? Trust me. Ah, mas eu não quero mais a compressão. Sem problema. Você vai lá no fstab e apaga a entrada da compressão. Próxima vez que você montar o seu sistema de arquivos, ele não vai ter mais a compressão. E se você tiver pressa, não quiser esperar ele descomprimir naturalmente, você usa esse mesmo comando aqui ó, b3fs, defragment, sem a opção C. E aí ele vai ler e gravar todos os arquivos, e como ele vai estar com a compressão desligada, ele vai gravar sem a compressão. Tá? Uma vantagem de você usar compressão também é se você usar SSD. Porque o SSD, ele tem uma quantidade limitada de vezes que ele consegue gravar um arquivo. Então, se você grava arquivos menores no SSD, você está melhorando a vida útil dele também. E também, como você está lendo um arquivo menor de um HD, você tem um certo ganho de desempenho. Então, no final das contas, acaba ficando meio que elas por elas. O tempo que você perde com a compressão, você ganha porque o I.O. é menor. Sacou? Porque a quantidade de arquivos que você está puxando do disco é menor, e aí ele joga para o processador e para a memória rank, é tudo muito mais rápido. Então, não faz diferença se é grande, se é pequeno, é tudo muito mais rápido. Então, assim, mito número 1. Ai, B3FS não funciona para jogos. Funciona assim. Ai, mas não funciona para o WINE. Funciona para o WINE também. Ai, mas na hora que eu vou editar vídeo fica lento. Não fica, não. Ai, mas vai ficar lento na hora de compilar. Não vai, não. Ele fica super rápido na hora de compilar as coisas. Fique tranquilo. Eu fiz testes com e sem compressão. E, no geral, não tem perdas significativas de desempenho. E quando tem, é muito pontual. Mas, no geral mesmo, vale muito a pena você fazer. Outro mito. Ai, não dá para botar Linux no root porque o VAR vai ficar não sei o que lá. Meu, não viaja. O que tem no VAR? De qualquer sistema de arquivos. Ele tem, basicamente, bancos de dados e caches diversos. Caches diversos não são afetados pelo copyright, tá? Até onde eu sei, não é afetado, não. Não tem nada ali que justifique você ter que tirar o cache do copyright. O que justifica você tirar é o banco de dados. O banco de dados não pode ficar em copyright. Então, assim, você não pode... Se você tem um banco de dados no VAR, tipo o MySQL e o Postgres, você tem duas opções. Ou você usa o comando chattr e usa um mais c nesse arquivo. Por exemplo, ele tem um arquivo aqui chamado db. Então, eu vou... Primeiro eu vou usar o l... Espera aí. É... Primeiro eu vou dar um ls attr para você ver as permissões do db. Tá aqui. Isso aqui significa que tem zero modificações no diretório. Não tem nenhuma atribuição especial do sistema de arquivos. Agora, eu vou desligar o copyright. Você faz assim, ó. Mais c. Agora você dá o ls. Desculpa, viajei. Acho que é menos c. Ah! Hum... Putz, não sei então. Isso aqui costumava funcionar antigamente. Será que tem que ser... Será que é minúsculo? Acho que é minúsculo. Não tem não. É... Calma. Tem que ligar o recursivo. Tem que ligar o recursivo. Ah... Tem que ligar o recursivo. Hã? Minúsculo, não tem não. Tá, não, tem que ligar o recursivo. Então, na verdade, assim, o C minúsculo é de compressão, o C maiúsculo é de copy on white. É que faz tempo que eu fiz isso aqui, eu não estava lembrando. Então vamos desligar o "-c". Ah, então isso quer dizer que eu posso ativar a compressão no meu sistema de arquivos .ext4? O comando, ele até vai funcionar, mas ele não vai mudar as propriedades do diretório. Essas aqui são os atributos estendidos do sistema de arquivos, isso está intimamente ligado, apesar da ferramenta ser a mesma, ele está intimamente ligado com o sistema de arquivos. Então o seu sistema de arquivos precisa suportar o que você quer ligar ou desligar aqui. tá, então esse mesmo comando ele existe no bsd também. E lá ele tem outras propriedades que você consegue ativar ou não, porque lá ele usa zfs e ufs. Aqui no Linux, o único sistema de arquivos que tem compressão é o bitrefs. Esse t2 e esse t4 eles não usam esse tipo de coisa. Uma coisa divertida que você pode fazer no ls e ttr é, por exemplo, proibir fazer com que o arquivo seja imutável, tipo, nem o root consegue mudar esse arquivo se ele não desligar essa chave. tá, isso é bem útil quando você tem um ambiente onde, é, arquivo, programas com sudoware, é, podem ser comprometidos. Então você consegue colocar um imutável que nem o root consegue remover ou modificar esse arquivo. Vale a pena dar uma olhadinha, tá. É o ch attr e o ls attr, eu não sei se isso cai no lpi, eu acho que cai porque é importante. Beleza? Então, feito isso, você desliga o comprometido no diretório onde você quer instalar o seu banco de dados. Eu não acho que o var db é o lugar onde os bancos de dados ficam instalados, eu chutei. Mas eu acho que fica na verdade ficar no lib, porque, porque o Linux é uma zona, e quando as coisas são uma zona, elas ficam fora do lugar. Mas eu acho que é no var lib, que fica os bancos de dados do MySQL, do Postgres, porque, porque foda-se. Porque, alguém achou que era uma boa ideia apesar de não fazer o menor sentido. Já que a gente tem um diretório chamado db, não é mesmo? Ahn, outro mito. O Linux não boota o bit3fs. Há controversias. Há controversias. Por que? Se você coloca o módulo do btrfs dentro do kernel do Linux, ele vai conseguir ler o sistema de arquivos. Então, se o kernel está no sistema de arquivos do bit3fs, duas coisas tem que acontecer. Primeiro, o kernel tem que saber ler btrfs, o que a gente sabe que dá pra fazer. E a outra coisa que tem que acontecer é que o grube tem que saber ler btrfs. E o grube sabe ler btrfs. Tá? O grube sabe ler. O grube de qualquer distribuição sabe? Não sei. Eu acho que está aí o problema. Eu não sei dizer pra você se o de todas as distribuições consegue ler btrfs. O que eu sei é que o do Gentoo consegue. Tá? O do Gentoo ele tem a flagzinha lá que você ativa do bit3fs e ele vai botar em sistema de arquivos bit3fs tranquilamente. não tem problema não. Ele vai botar. Tá? Ele vai botar sim. O que não funciona? Se você ativar compressão. Se você ativar compressão ele não consegue ler. Tá? Então funciona btrfs? Funciona. Só que o boot, lá onde vai estar o kernel, não pode estar comprimido. E aí tem uma outra limitação que tem que tomar cuidado. porque você não consegue setar tipos de compressão diferentes para subvolumes. Então, por exemplo, se eu tenho um subvolume gigante. Aliás, eu tenho um subvolume principal. Que é no caso do meu aqui. É o... O meu root fica no sdb4. Tá? Então eu vou desmontar aqui o barra mnt. e vou montar o barra devsdb4 no mnt. Putz, eu acho que não vai funcionar. Deixa eu só confirmar se não funciona. Ah! Funcionou. Funcionou. Então aqui eu tenho o btrfs subvolume list. Tá, então aqui eu tenho dois subvolumes. Tá certo. É... Se eu aplico uma regra nesse volume principal, ele vale para todo o resto que está embaixo dele. Eu não consigo aplicar, por exemplo, se eu falo para ele que a compressão é zstandard. Eu não consigo... É... Falar para ele... Falar para o home, por exemplo, usar o zlib. É... Exclusivamente. Eu não consigo falar para ele que um outro subdiretório não vai ter compressão nenhuma. Tá. O que vale para o root vale para todo o resto. Não dá para fazer essa divisão por subvolume por enquanto. Por enquanto não dá para fazer. Então, por exemplo, se você ativa a compressão no seu sistema de arquivos mais acima de todo o resto. É... Ele vai ativar para o barra boot também. E aí você se fodeu. Você se ferrou. O máximo que você pode fazer é criar um hook. Eu cheguei a fazer isso. Você cria um hook e na hora que ele roda lá o update group. Ele chama um hook que ele faz um defragment igualzinho que a gente fez aqui. É... Aquele defragment. Onde você faz o defragment sem a compressão no diretório do boot. O que acontece? Ele vai gravar os arquivos que estão ali sem compressão. Só que todo arquivo novo que for criado lá vai ser compactado. Então, toda vez que você mexer no barra boot, você tem que rodar o defragment. E aí você pode fazer isso através de um hook. É um trabalhinho extra que eu acho que não vale a pena. E para evitador de cabeça, eu prefiro deixar o barra boot em um sistema de arquivos FST4, FST2, que é para não correr o risco de passar por esse tipo de problema do sistema não bootar por causa da compressão. Pode acontecer. Mas o kernel boota? Btrfs? Boota. Boota sim. Com ou sem init RAMFS. Eu, nos meus Gentoo, eu não costumo usar o init RAMFS. Eu não gosto de usar o init RAMFS. O meu kernel é totalmente monolítico. Para fazer o boot. Para fazer o boot ele é monolítico. Ele não precisa do init RAMFS. Ele já tem todos os drivers que ele precisa para subir a máquina direto no kernel. Por quê? Porque eu gosto de fazer desse jeito. Geralmente o kernel da minha máquina não roda em nenhuma outra máquina da minha casa. Cada máquina tem seu kernel e ele é especializado a esse ponto de não precisar do init RAMFS. Com isso eu tenho um boot mais rápido. Tenho uma máquina mais enxuta que gasta menos RAM. E... Mas... Como eu falei. Não... O kernel não pode estar em uma partição Btrfs compactado. Senão o GRUB não consegue ler o arquivo. Fechou? É... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar do Btrfs. Eu acho que não, cara. Acho que tudo que eu tinha que falar do Btrfs e do meu setup, do meu layout, como uso as coisas aqui. É... Eu acho que eu falei. Tá? Então... Se alguém falar para vocês. Ah! Btrfs não roda jogos. Não roda. Roda sim. Eu rodo. Se quiser depois eu boto um... Um Doom aqui. Para a gente jogar. Acho que eu vou terminar o vídeo... Ligando o Doom. Ah não. Mentira. Não posso fazer isso. Ah! Posso sim. Deu pau aqui na compilação. Deu pau na compilação. Então provavelmente eu vou poder. É... É... Nossa. Quatrocentos minutos. Quanto que é quatrocentos minutos, cara? Seis horas? Seis horas e meia. É... Seis horas e meia. Compilando direto ali, ó. Ele tá compilando o KDE e o Gnome ao mesmo tempo, tá? Só para vocês saberem. Ele tá compilando o KDE e o Gnome ao mesmo tempo. De uma... De uma distro... De uma cópia, né? De um backup que eu fiz em março. Tô atualizando esse backup porque eu vou botar ele em produção. E... 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 É isso. Funciona. É... Para jogos. Sim. Funciona. O Linux buta buta. É... Algumas distribuições são mais legais do que outras. Então, por exemplo, eu tenho o meu Gentoo com o meu BTRFS. Aí eu tenho um root dedicado pro Gentoo. E aí eu tenho um outro subvolume dedicado pro Fedora. Um outro subvolume dedicado pra N distribuições que você quiser. O Fedora é uma das piores distros pra você instalar... Por exemplo, se você já tem uma distribuição com BTRFS. Se você tentar instalar o Fedora, o Fedora não entende que é pra ele instalar dentro do subvolume. E não vai funcionar. Então, o Fedora é uma das únicas distros onde isso é impossível. É... Eu acho que o OpenSUSE eu consegui fazer isso. Então, tipo... Com o meu Gentoo instalado eu peguei um... Um pendrive do OpenSUSE e botei ali. Falei pra ele instalar nesse subvolume aqui. Ele instalou no subvolume e fez dualboot com o Gentoo tranquilo. Tá? É... Eu acho que o Ubuntu eu consegui fazer... Assim, Ubuntu. Ubiquiti, que é o instalador do Ubuntu. Então, qualquer distribuição baseada no Ubiquiti consegue fazer. Calamares. Qualquer distribuição que usa calamares consegue fazer. Art Linux. Tranquilo. E AST, eu acho que eu consegui fazer também. Tá? Então, você consegue fazer... Dual Trial. Quadribut. Cada distribuição em um subvolume diferente com um nome diferente. Todo mundo no mesmo sistema de arquivos. Com as mesmas regras. Fazer um deduplicação. É uma maravilha. Tranquilo pra caramba. Menos o Fedora. O Fedora é chato pra caralho. O que acontece? Outra coisa que me incomoda muito. É... O... A Red Hat... Essa é uma outra polêmica. A Red Hat, ela dropou o suporte ao BTRFS. Ela tinha o BTRFS e ela tirou o BTRFS. Tá? Então, ela tinha lá as ferramentas do BTRFS. Você não conseguia instalar o Red Hat no root do BTRFS. Mas ele tinha as ferramentas. Você podia gerenciar volumes e ele tinha isso no kernel. No Red Hat 8, eles tiraram esse suporte. Esse, inclusive, é um dos motivos pelo qual eu não engoli o Red Hat 8 até hoje. Eles tiraram esse suporte de uma hora pra outra. E... E eu não sei o que fazer. Tipo... Aliás, eu não tenho o que fazer. Se você quer usar o Red Hat, você não pode usar o BTRFS. E eu caí de costas quando eu soube que o Fedora ia adotar o BTRFS como padrão. Porque eu falei, pô, se o Red Hat não tá dando suporte, como é que o Fedora vai assumir a bronca? E aí, as coisas fazem sentido, na verdade. Porque o Fedora, ele é o beta do... Do... Do Red Hat, né? Tudo que os caras querem testar pra ver se funciona, eles testam primeiro que o Fedora. Tá? Mas o suporte do Fedora... É... Do Anaconda, né? Durante a instalação no BTRFS... Infelizmente... Não tem muito o que fazer. Ele é bem ruim. Eu espero que na próxima versão ele esteja um pouco melhor. Porque é bem divertido você... Espetar o pendrive, criar um subvolume, instalar a distro lá... E manter as suas outras distribuições todas no lugarzinho delas lá... E sem precisar fazer uma biada. Né? Então, assim... Eu acho que temos um futuro aí... Pro BTRFS, né? Porque se a Red Hat resolver adotar o BTRFS... O negócio deslancha. Porque vai ter que funcionar. É... E quem mexe com o Red Hat sabe mais ou menos o buraco onde a Red Hat tá. Porque pra eles conseguirem emular as mesmas funções do BTRFS... Eles usam uma porrada de ferramentas que só eles não suportam. Então, por exemplo... Eles usam um LVM... É um LVM... Com... Com um Ride... Que é pra poder simular os volumes... Aquela coisa toda... E aí você tem uma outra camada de software que faz a duplicação e a compressão... Tá ligado? Aí você faz o Snapchat via LVM... Então é um monte de comando diferente que você tem que dar. É um monte de gente trabalhando ao mesmo tempo ali. Uma camada em cima da outra. Sabe? Vários overlays ali. É uma confusão. Não é trivial. E eu acho que não é sustentável também. Eu acho que a Red Hat sacou que... Não é sustentável mesmo. Eles se manterem nesse caminho. Faz muito mais sentido eles melhorarem o BTRFS e botarem esse negócio pra frente. Até porque a própria Oracle tá meio desencarando do BTRFS, né? Não é do interesse dela. Ela não tem interesse comercial no BTRFS. Então ela não vai gastar dinheiro pra evoluir esse negócio. Mas temos uma esperança aí. Se a Red Hat achar que tem valor... E eu acho que... Essa mudança de postura veio muito da compra da IBM, né? A IBM comprou a Red Hat. Então eu acho que... Pra ambientes cloud você tem que ter um sistema de arquivos robusto desse jeito. Não tem como fugir, né? Então o futuro do BTRFS parece que é brilhante. Parece que ele é bom. Apesar que tem outros caras da corrida aí também. Mas o BTRFS é aquilo. O sistema de arquivos, cara, é um negócio que tem que ser testado. E o BTRFS tá sendo testado já tem um bom tempo. Tá bem estável na medida do possível, né? Então eu acho que é tranquilaço adotar esse treco aí nas suas máquinas. Eu não vejo nenhum problema. Pra servidores também eu não vejo nenhum problema. Desde que você não use o Raid 5 e o Raid 6, você não vai ter problemas com o BTRFS. Beleza? Esse vídeo ficou longo pra cacete. Aliás, os vídeos longos pra cacete estão virando uma regra do canal. Preciso mudar isso. Mas eu acho que é tudo que eu tinha pra falar sobre o BTRFS e como eu uso ele. E se você tem que se preocupar com ele ou não. Não, não tem. Tranquilo, tá? Gostou do vídeo, dá um like. Não gostou, dá um dislike. Dúvidas, comentários, sugestões. Deixa aí nos comentários que na medida do possível nós vamos dando suporte aí pra galera. Beleza? Um abraço pra vocês. Falou.